Boa tarde, nós estamos aqui na praia da Pajussara, nos Sete Coqueiros, comemorando o aniversário do Mestre Tabica, um grande amigo nosso da Capoeira de Alagoas. E nós vamos entrevistar alguns mestres, e o primeiro a ser entrevistado é o Mestre Coca-Cola, que além de ser irmão mais velho, é mestre do Mestre Tabica. E que para a nossa felicidade, esse ano foi indicado ao prêmio Berimbal de Ouro, que vai ser entregue em fevereiro do próximo ano de 2019. Então nós estamos agora aqui entrevistando o Mestre Coca-Cola, essa grande personalidade da Capoeira de Alagoas. Mestre, boa tarde. Nós queremos saber do senhor o que significa, depois de tantos anos de Capoeira no chá de Alagoas, esse momento para o senhor e para o seu irmão Tabica. Boa tarde a todos, aos capoeiristas e a todos que estão aqui presentes. Boa tarde para você também, Mestre Claude. Cara, eu fico feliz porque as coisas vêm acontecer nesse ano, com várias surpresas boas, graças a Deus. Saúde e paz nós temos, graças a Deus. E agora, com esse aniversário do meu irmão, com essa surpresa que fizeram para mim, que me pegaram de surpresa aí nessa premiação, onde eu fui reconhecido, onde eu tive um reconhecimento sobre a minha pessoa como Mestre Capoeira no Estado de Alagoas, da minha trajetória e a convivência na Capoeira esses anos todos. Graças a Deus nós estamos indo aí, fui convidado aí pelo Mestre Claudio, o Mestre Pitucci e outros e outros, para a gente ir aí para Salvador, para pegar lá com o Mestre Máximo, essa premiação, né? E para mim é uma coroa, cara, mais uma coroa aqui, que eu sou coroado na Capoeira. Não importa onde seja, sendo na Capoeira eu estou em casa. Graças a Deus, tenho boas amizades aqui em Alagoas, soube trabalhar bem na Capoeira e esse trabalho de Capoeira que eu venho fazendo e continuo fazendo é com amor, amor ao próximo, amor à arte. E aqui faço Capoeira porque eu gosto e amo a todos os capoeiristas, para mim são todos meus irmãos, são todos uma irmandade. Obrigado aí, Mestre Claude. Obrigado a você, Mestre. Então o senhor está liberado para ir para a roda e agora vamos continuar chamando os mestres aqui para falar um pouco desse evento maravilhoso. Valeu, meu irmão.